O que é o Google Trends? Encontrar as tendências de pesquisa na internet não é algo tão simples assim. Se você não tem tempo para ficar o dia inteiro na internet acompanhando notícias e tendências nas redes sociais, você precisa de uma ferramenta confiável para isso. E ninguém é melhor para isso do que o próprio Google, não é mesmo? É exatamente isso que você vai encontrar no Google Trends, o site de tendências de pesquisa no Google. Através dele, você consegue analisar e procurar o volume de pesquisas de diversas palavras-chave de busca. Você vai entrar em google.com.br trends e logo na Home será impactado pelas tendências de pesquisa do dia, da semana, do seu país e do mundo todo. Mas isso nem é o mais legal. O próprio Google disponibiliza no Google Trends uma caixa de pesquisa para que você possa fazer o comparativo de pesquisa de até quatro palavras e saber qual é o real volume de pesquisa hoje. O volume de pesquisa é a quantidade estimada que um termo foi pesquisado no Google ou no YouTube. Você não vai encontrar o valor exato de pesquisas, pois o Google mostra esses resultados em porcentagem. Isso é um jeito de não tornar fácil de fazer a logística reversa e desconstruir como funciona o tão secreto algoritmo. A melhor maneira para você usar o Google Trends é como uma ferramenta de análise e descoberta de palavras-chave, para que dessa maneira você saiba quais as melhores palavras para colocar em seus artigos, como indexar no Google ou mesmo os vídeos para indexar no YouTube. Gostou desse vídeo? Então, mande para uma pessoa que precisa saber deste assunto. Porque esse é o Marketing de A a Z, o dicionário de marketing digital do novo mercado.